Uma voz perguntou Por que choram as mulheres? Pra onde levaram? Quem mexe pra mim? Me diz por favor Responda pra mim A voz de caro Ele não está aqui Ele já ressuscitou É loira É mesmo o amor O dono da vida O dono da vida está aqui Ele vai te dar vitória Ele vai te libertar Ele vai te salvar Ele vai te curar Porque ele é a saída Jesus não estava ali Mas hoje está aqui Porque já ressuscitou Ele vai falar de novo pra você É mesmo o amor Não vou te detê-lo Pois ele é a saída Só ele é a saída Para o nosso povo Ele está aqui Ele está ali Ele está no seu coração Tem que aprender Trabalhar Aleluia Porque já ressuscitou O rei dos reis Está vivo e veio nos buscar Aleluia